um rapaz veio fazer uma uma consulta comigo, né, pra poder estudar inglês, porque ele falou assim, olha queria começar um curso de inglês e eu tenho sabe, eu tenho graduação pós-graduação fiz mestrado em tal universidade de inglês? não, 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 ele falou assim eu tô numa posição na empresa que é legal, sabe, assim ele falou pra mim, eu falturo aí em média 30 mil por mês e apareceu aí uma oportunidade né, só que pra eu conseguir essa oportunidade essa promoção ele falou assim, eu preciso do inglês, né e eu queria ver com você, né, quanto e tal quando eu falei eu passei o preço pra ele, né e detalhe assim ele virou pra mim e falou, não, mas aí é muito caro, né aí eu falei assim o cara que tem um salário de 30 mil você é louco? não tem coragem de investir num curso de inglês pra ganhar mais pra ganhar mais tomara o cara que quer comprar, né ele falou assim, olha eu conseguindo essa vaga meu salário vai pra quase 50 mil o que que você tá chorando, né daí ele falou assim não, não, não e decidiu não fazer, né a sábia decisão, né meu Deus e um detalhe assim que eu lembro que na época eu fui consultar alguns amigos, né pra ver quanto que eles estavam cobrando eu falei assim porque eu falei nossa, será que eu tô cobrando caro mesmo? e assim, meus amigos deram bronca em mim porque ele falou não, você não pode cobrar isso tá muito barato e não sei os meus amigos deram eu falei assim você não pode vender um negócio assim tipo, não preço de banana é e aí eu times mode e eu fiquei pensando assim nossa, será mesmo? aí eu minha cabeça ficou confusa eu falei assim não, um cara falou que tava muito caro os amigos falaram que tá muito barato e agora, né e aí todo mundo que eu tinha indicado, né pra ele ir consultar ele não fechou com ninguém porque todo mundo cobrava ainda mais ainda mais ele montou então e então ele não fez e aí chegou o prazo, né lá, que ele tinha que ter uma entrevista o porque ele ele entrou em contato comigo de novo depois, né pra falar eu tava na entrevista o o cara falou assim nossa, né legal sua graduação sim, qualificação but let's talk about your experience in English e aí ele travou e não porque ele não falou peraí que eu vou no Google aqui exato ele não sabia nem responder em inglês que tava caro cujo inglês, né não então ele achava caro ele achava caro quando as pessoas vêm pra mim e falam assim olha, é caro eu falo assim, olha entendo né mas não é que é caro é porque talvez não seja uma prioridade pra você se é uma prioridade pra você você vai fazer por onde e as oportunidades também eu falo assim isso é só um exemplo, né essa oportunidade que esse cara deixou passar qualquer pessoa poderia, né ter aproveitado mas e não é por causa de mim porque eu indiquei outras pessoas eu falei já que não quer estudar comigo vai é louco, mano abaixa aí que zica é essa, rapaz eu tô tentando ver mas você tá vendo tá querendo ver o que, tio? aí o canal de corte aí do lado é, eu vi essa parada aqui viu? mas não sei o que que era aí que da hora não tinha no último não tinha, mas agora tem gente, eu tô tentando ver vocês estão vendo aí, ó canal de corte que tem ali em cima caraca, mano e se olhar um pouquinho mais embaixo ó, o episódio anterior olha que legal e no meio dos dois aí, ó se inscrever se inscreve aí vê tudo aí vai ficar legal pra caramba viu aí, Hildo? agora viu? esse é o canal de corte e o que tá lá embaixo é isso aí é o episódio anterior clica aí vê aí, gente valeu que da hora, tio o louco, hein da hora